Em função das obras de recuperação de parte da rodovia estadual RN302, os motoristas estão sem acesso à estrada de Genipabu. Para quem trafega pelo local, a alternativa é utilizar a estrada de terra que liga o conjunto Parque das Dunas até a BR-101, depois pegar a estrada de Chivas, que vai até a Genipabu. O Departamento Estadual de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte, o DER, comunica que as obras devem durar pelo menos até o início de dezembro, mas os motoristas não estão satisfeitos com as péssimas condições do desvio. A situação está muito péssima, porque eu tive que ir lá e voltei e gastei 20 minutos para chegar até aqui. O pior que eu achei aqui foi realmente a estrada, essa estrada não está calçada, nem assaltada. Tem muitos buracos. Esse desvio, esse barro que você peça poeira, tudo isso, conto.